Salve rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top para vocês nesta sexta-feira e vou mostrar que depois da atualização continua funcionando o Merge Car to Car para a gente estar fazendo os veículos do complexo para quem não sabe salvar, então eu vou estar mostrando neste tutorial que eu já tinha trazido, então não pule o vídeo, mas antes deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal, depois da vinheta eu vou mostrar e contar tudinho isso aqui para vocês que é simples e fácil de se fazer isso aqui, vamos nessa! Bom galera, eu já tinha trazido o método da gente estar salvando veículos do complexo há bastante tempo para quem não viu, então eu vou mostrar novamente, estou numa sessão de convite, estou aqui no evento de Los Santos junto com um amigo que vai estar nos ajudando, você precisa ter um veículo que você quer mandar a tunagem para os seus veículos do complexo e uma das reivindicações, precisamos ter um modo de mira diferente, pois vamos seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Antes de começar o Glitch, temos que registrar como chefe do seguro service, porque depois de bugado esse método não tem como se registrar. Então siga todos esses passos, um detalhe super importante, este método precisa ter obrigatoriamente o IAT para a gente estar salvando os veículos do complexo. Então vamos nessa! o amigo que está aqui dentro também do evento, ele precisa ter um carro, qualquer veículo aqui, e ele vai simplesmente abrir o menu de interação, evento Los Santos e vai colocar ali na disparada e vai colocar setinha para baixo e vai ficar no alerta do Franklin até que eu possa avisá-lo, tá bom? feito isso, eu levanto o telefone, aceito a disparada, vamos aguardar os 30 segundinhos ali no canto inferior direito vou dar uma acelerada, quando tiver faltando uns 2 segundinhos eu vou seguir Ana Wack que está jogando de mira livre assistida. então eu vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo confirmo o primeiro, cancela o segundo, a gente aparece aqui na disparada, travados para destravarmos, vamos vir aqui no kit criminal vem aqui embaixo em veículos, clica em qualquer um de Nest 8 fica desta forma porém a câmera fica desta forma agora a gente vai liquidar o CPF aqui do personagem a gente vai aparecer aleatoriamente próximo aqui mesmo e em frente, tá galera? olha só, vamos voltar para o veículo aqui em frente tem um portão que eu já falei aqui várias vezes em vários vídeos mostrando que a gente tem que vir aqui ó neste portão abra o menu de interação chefe do seguro habilidades de chefe e solicite aí o helicóptero de luxo muita gente fala que pode solicitar o Buzzard pode solicitar o outro lá do Cossatica mas eu gosto sempre de fazer aqui com o helicóptero de chefe né, de luxo e aqui dentro vai aparecer o helicóptero para a gente eu me aproximo do helicóptero devolvo o veículo aperto o triângulo para entrar no helicóptero aperto o option abro o mapa venho até o meu iate clico no iate e ali embaixo vai estar ó ir, aperte o X ou o A veja que a nossa câmera está bugada então agora peça ao amigo para cancelar este alerta e aí naturalmente vai começar a disparada para ele e assim que a contagem regressiva acabar a nossa tela será desbugada olha só, já foi desbugada e aqui o piloto né, ou a piloto está nos levando até o nosso iate porque é o veículo de luxo de chefe que a gente solicitou quando a gente estiver se aproximando do iate a gente pode puxar o telefone e ligar para o capitão do navio olha só liga para o capitão vai abrir as opções eu venho aqui em solicitar um veículo pessoal clico e venha na garagem no meu caso é no complexo e vou solicitar o canjali vou fazer com o canjali solicito e aguardo ele aparecer no mapa assim que ele aparecer no mapa vamos apertar o triângulo ou Y para encher a barrinha ali ó no canto inferior direito e quando a gente aparecer o veículo já estará completamente modded insano depois da atualização de ontem continua funcionando olha só que continua rolando ali a disparada então para que a disparada termine ou você ou o amigo pode abrir o mapa e ir até uma missão ou pode seguir o ano ao ar ou pode ir para o criador eu sugiro que entre na missão porque o amigo vai ficar na sessão e ele precisa estar na sessão para a gente está salvando esses veículos especiais para quem não sabe eu vou explicar direitinho isso aqui o amigo saiu do lobby ele fica na sessão tranquilo agora a gente pode salvar em qualquer Los Santos mas eu prefiro tá galera esta Los Santos que fica perto do evento de Los Santos que é esta aqui ó essa Los Santos que fica embaixo do viaduto o amigo não precisa fazer nada ele só precisa estar na sessão a gente está registrado como chefe então vamos aposentar e vamos registrar como presidente do motoclube tem que fazer isso registre como presidente do motoclube abre o menu de interação novamente venha em presidente do motoclube trabalhos de motoclube vamos lá aperta aqui o menuzinho presidente do motoclube trabalhos do clube e vem aqui no serviço enjaulado vamos iniciar e automaticamente a porta da Los Santos vai abrir pra gente vai dar uma bugada com esses veículos obviamente né e assim que der a opção ali vamos consertar o veículo e aqui galera tem a bomba remota e a bomba de ignição coloque um dos dois tem que colocar para estar salvando os veículos e aí também a gente já é expulso de dentro da Los Santos fica bugado basta sair do veículo olha só vamos devolver a garagem e veja que fica ali ó o reloginho também da missão tá galera do enjaulado então ou você troca de sessão ou o próprio amigo basta ele ir para o criador ou ele entra novamente na missão mas neste caso ele tem que iniciar a missão para que o serviço do enjaulado termine e aí depois você manda um convite novamente para ele para você estar fazendo o restante dos veículos estou vindo aqui ó nessa posição pois vou ligar para o mecânico solicitar o meu candiale que já está salvo dentro do meu complexo pronto para fazermos os seguintes veículos lá do complexo Chernobog Trusted o RCV que é o antitumulto enfim está aí continua funcionando para quem não sabia já tinha trazido há bastante tempo essa forma de estar salvando é a única forma que temos para estar salvando esses veículos do complexo ok? aproveite tenha aí um ótimo final de semana e comente se você tiver dúvidas compartilhe este vídeo deixe o seu like se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nem o conteúdo do canal e a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado fiquem com Deus e até a próxima rapaziada valeu demais galera tamo junto